Meu amor, meu Fefe, finalmente chegou o nosso tão esperado e tão sonhado dia 12 de janeiro. E tudo está tão perfeito, todos estão lindos e você também. Nessas últimas semanas, enquanto eu arrumava meu guarda-roupa, encontrei um papel que foi dobrado várias e várias vezes para ninguém nunca encontrar, talvez até eu. Mas lá tinha uma listinha daquilo que era prioridade para mim, do que eu valorizava e do que eu queria para mim. Nessa listinha que eu fiz em um dia nublado para mim, que o meu coração se sentia tão sozinho, eu escrevi características daquilo que eu esperava em uma pessoa para caminhar ao meu lado. O que eu não sabia era que eu não estava sozinha como eu achava. Deus estava ali e escreveu cada palavra comigo. Quando eu te conheci não imaginava, mas você é a personificação da minha listinha. Em detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes e cuida de tudo sempre e cuidou para que nós chegássemos até aqui. Música 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 Porque para mim, não importa quanto tempo eu te esperei, o que importa é que para sempre em seus braços é o meu lar. Eu te amo. Música 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 Música